Tá, vambora. Fala, galerinha do Goiás Tech, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, aula de história pra todos vocês. Estamos ao vivo, ao vivo pra todo o Estadão de Goiás. Deixe sua pergunta, deixe o seu boa tarde, o link tá aqui rolando, o chat tá aqui rolando, você pode deixar seus comentários, comentários positivos sobre a aula, ok? Hoje nós vamos falar sobre isso daí, hoje nós vamos falar sobre Darcy Ribeiro, veja o slide. Isso, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Darcy Ribeiro, esse grande intelectual, autor brasileiro, tá? Intelectual e autor brasileiro, o Darcy Ribeiro ajudou no processo de compreensão e reflexão da história e do processo de formação do Brasil. Bom, aliás o livro mais famoso de Darcy Ribeiro foi O Povo Brasileiro, olha o nome do livro, O Povo Brasileiro. É um esforço intelectual na tentativa de entendimento da história do nosso país, tá? Aliás, ela é considerada, essa obra, O Povo Brasileiro, uma obra chave pra entender a formação étnica e cultural do Brasil. O Darcy Ribeiro fez um esforço na tentativa de perceber e analisar quem é o povo brasileiro. Aliás, essa pergunta é muito forte, né? Vocês já pararam pra pensar quem é o povo brasileiro? Como que o povo brasileiro se define? Quais são as culturas que formam o povo brasileiro? Qual é a autêntica identidade do brasileiro, da nação Brasil? Então, essas perguntas que o Darcy Ribeiro vai fazer, essa figura aí, grande intelectual brasileiro. Tá bom? Veja, o Darcy Ribeiro, ele é antropólogo de origem. Então, de origem ele é antropólogo, fez o curso de antropologia. Ah, mas ele teve passagens pela literatura. Foi militante político, isso aqui é importante destacar. Ele teve uma importância na militância política, principalmente em defesa das populações mais vulneráveis, as populações mais pobres do Brasil, e também uma militância em torno dos povos originários, dos povos indígenas, no qual ele defendeu até a morte, tá? Então, o Darcy Ribeiro teve uma atuação, uma militância política importante, além de ter sido antropólogo, escritor, educador brasileiro. Do ponto de vista da educação, só para vocês terem uma dimensão, ele foi o idealizador da Universidade de Brasília, a famosa UNB. Ele foi um dos pensantes, das pessoas que lutaram pelo nascimento da UNB, da Universidade de Brasília. Tá bom? Tá aí a principal obra de Darcy Ribeiro, ela é uma obra colossal. Ela é uma obra enorme, de quase 500 páginas. Pensem vocês, um livro de quase 500 páginas para discutir a formação do povo brasileiro. Aliás, você encontra fácil, antigamente encontrava fácil, nas bibliotecas das escolas. Então, se você, se sua escola tiver uma biblioteca, vai até a biblioteca e vê se você consegue achar. O governo federal, até seis, sete anos atrás, distribuiu alguns clássicos da história brasileira. Entre esses clássicos, estava a obra de Darcy Ribeiro, essa que está aí na telinha de vocês, ó. Essa aí que está aí na telinha de vocês. Darcy Ribeiro, o povo brasileiro. Então, olhem na biblioteca da escola no qual vocês estudam. Provavelmente, essa obra deve estar aí, você deve achar ela. E comece a ler. É importante a gente ter contato com alguns clássicos da historiografia brasileira. Não só da historiografia, mas também da sociologia. É importante vocês pensarem um pouquinho sobre o povo brasileiro e essa obra de Darcy Ribeiro. Para além da obra O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro também escreveu Maíra, que aqui é algo, aspectos literários. É uma literatura. Escreveu também, Aos trancos e barrancos, como o Brasil deu certo. Olha essa expressão, Aos trancos e barrancos, como que o Brasil deu certo. O certo aqui é no sentido como que o Brasil se constituiu como nação, mesmo com tamanha dificuldade histórica. porque o Brasil vem de um processo de colonização complicado com a colonização portuguesa. Um processo que foi muito violento. Por isso que ele usa a expressão Aos trancos e barrancos, para expressar esses desafios, essas dificuldades que foi a história do Brasil. Um outro livro dele, O Processo Civilizatório. Ele vai trabalhar muito com essa noção, o processo civilizatório. Como que o Brasil se constituiu enquanto uma civilização. E para isso ele vai estudar as etapas socioculturais brasileiras. Ele também tem uma análise sobre os carnavais, sobre a cultura brasileira. O carnaval aqui tem a ver com o elemento da cultura brasileira. Lembrando que ele era antropólogo. E também, a análise sobre os malandros. Aqui é o bom malandro. É o malandro que sabe lidar com a resiliência, que sabe lidar com as dificuldades da vida. A ideia do bom malandro. Então, ele também escreve Carnavais, malandros e heróis para uma sociologia do dilema brasileiro. Então, todo o esforço do Darcy Ribeiro é para tentar enxergar essa diversidade que é o povo brasileiro. Essa pluralidade que é o povo brasileiro. Então, não tem como falar da formação do povo brasileiro se a gente não falar da diversidade, se a gente não falar da pluralidade. Nós estamos falando de um conjunto de culturas no plural. Culturas que são negras, de origem africana, afro-brasileira. Culturas que vêm das populações indígenas, dos povos originários. Culturas que vêm lá do sertão, do sertão de Goiás, ou do agreste pernambucano, do sertão baiano. Quer dizer, existem várias culturas. Então, não tem como falar de um povo brasileiro. Tem como falar de povos brasileiros, no plural. Por quê? Porque o Brasil é um país da diversidade. É o que torna o Brasil rico para o mundo. É a diversidade. Esse conjunto, esse cosmo de elementos culturais que formam o Brasil. Que formam o povo brasileiro. Então, se você olhar nessa imagem, você vê vários povos brasileiros. Você se depara com vários elementos da cultura brasileira. E que fazem parte de todo esse processo que nós estamos vendo na aula de hoje, tá? Então, tá aí. Ok? Interessante, né? Essa visão do Darcy Ribeiro, de trabalhar com a ideia da diversidade, com a ideia da pluralidade, com a ideia da formação de inúmeras culturas. Se você vai para a região norte, você encontra elementos específicos da região norte, principalmente na região amazônica. Se você vai para o nordeste, você encontra elementos específicos da cultura nordestina. Se você vai para o centro-oeste também, se você vai para o sul, você encontra elementos também da cultura específicos em relação a esse processo. Tá bom? Essa imagem diz muito. Essa imagem diz muito sobre a tese que o Darcy Ribeiro constrói no livro O Povo Brasileiro. Beleza? Então, veja. Nessa obra, então, de construção histórica do Brasil, é um processo desigual. Ele não é um processo unilateral. Ele não é um processo homogêneo. Ele se dá de forma desigual. A desigualdade social ainda faz parte da realidade do povo brasileiro. Ah? Da realidade do povo brasileiro. E a construção da nossa identidade, essa questão da desigualdade, vai ser muito forte. O processo de formação étnico e cultural do povo brasileiro é destacado a partir dessa diversidade cultural, diversidade regional, mas também é muito forte a questão da desigualdade social e econômica. as diferenças abissais entre ricos e pobres no nosso país. E nós não podemos fechar o olho para isso, tá, gente? Não podemos fechar o olho para isso. É necessário a construção de um país mais justo do ponto de vista social, aí entra a questão da justiça social, e do ponto de vista econômica, aí entra a questão das justiças econômicas. E a construção da identidade nacional tem que partir a partir dessa diversidade e entender que a desigualdade social e econômica é possível de mudança. E é isso que o Darcy Ribeiro vai falar nessa grande obra ao povo brasileiro, beleza? Publicado aí em 1995, antes de seu falecimento. Beleza? Márcio, meu querido diretor, tem alguma questão? Ah, tem aí, professor presencial. Quem que tá aí? Deixa eu só. Goiás Tec, tem alguma coisa? Vai passando pra mim, Márcio. Tem algum boa tarde? Então puxa aí pra galera ver. Vou ficar até de lado aqui, ó. Vou mandar um boa tarde pra todos vocês. Vou mandar um boa tarde pra todos vocês. Tô esperando só o meu diretor técnico. Eles estão vendo essa tela, né, Márcio? Ah, tá. Só eu que tô vendo ela. Então vai passando aí. Passando aí. A gente tá ajustando aqui, né? Então tá. Então vamos pra nossa atividade? Roda a vinheta. Veja, a nossa atividade de hoje é essa. Então vocês irão fazer duas questões. Coloca o slide na tela. Vocês irão fazer duas questões. Essas duas questões estão lá na orientação quinzenal. na data de hoje, viu? Hoje é dia 11 do 10. Tem lá duas questões sobre o Darcy Ribeiro. E nós vamos falar sobre elas daqui a pouco. Beleza? Beleza? Então pausar o vídeo nesse momento. Tchau. 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 Voltando para a nossa correção, vem comigo. Então vamos lá. Questão 1. Na tela de vocês, ó. Na telinha de vocês. De que maneira a obra O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro reflete seu pensamento sobre a formação cultural, perdão, formação cultural e social do Brasil? Resposta certa é essa aqui, ó. Darcy Ribeiro argumenta que o Brasil é resultado de uma complexa mistura de etnias, culturas e histórias. Formada pela... Aqui, ó. Formada pela interação entre indígenas, africanos e europeus. Interação, diversidade. Ele enfatiza a importância do papel da miscigenação nesse processo e propõe que a identidade brasileira é única por ser forjada na diversidade. Por ser forjada na diversidade. Então se você caminhou para esse sentido, a sua resposta está correta. Questão 2. Como ele entende o conceito de etnocídio? Etnocídio tem a ver com genocídio. Genocídio. Matança. No contexto da história do nosso país. Então ele associa o conceito de genocídio ao que os portugueses fizeram com as culturas indígenas e africanas. Então ele diz assim, ó. Darcy Ribeiro aborda o conceito de etnocídio, argumentando que apesar da destruição de culturas indígenas e africanas pelos colonizadores, esses povos deixaram marcas profundas na cultura brasileira, o que resultou em uma sociedade que carrega traços de resistência e reinvenção. Beleza? Resposta certa da questão 2 é essa daí. Vou ficando por aqui, volto na próxima aula com muito mais informação, tá? Valeu! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti